Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa de sapatos na Avenida das Torres. A repórter Laila Pereira traz as informações. O recém-nascido foi encontrado por volta das 14h30 desta sexta-feira por policiais do Instituto de Criminalísticas que passavam aqui pela Avenida Natan Xavier, que liga a Avenida das Torres ao Novo Aleixo. A criança estava dentro de uma caixa de sapatos enrolada em um saco plástico. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. O caso foi registrado no 27º Distrito Integrado de Polícia e vai ser apurado se no local há câmeras de segurança que possam ter registrado quem abandonou a criança. Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Laila. A partir de março vai ter mudança no seguro-desemprego. Para receber o benefício, agora o trabalhador vai precisar ter mais tempo na empresa. João trabalhou como montadora em uma empresa. Foi demitido e vai receber o seguro-desemprego. Eu não queria nem sair da firma. Fizeram me dar conta. Mais de 100 mil trabalhadores receberam o seguro-desemprego em 2014. É praticamente todos os empregados do Distrito Industrial. Mas, a partir de março, começam a vigorar as novas regras para o pagamento do seguro-desemprego. Agora, para o trabalhador fazer jus ao seguro-desemprego, ele precisa de, no mínimo, 18 meses de contribuição para o primeiro pedido de seguro-desemprego. A partir, no segundo, para o segundo pedido de seguro-desemprego, ele precisa agora de, no mínimo, 12 meses, que antes era um período apenas de seis meses. O valor continua o mesmo. O mínimo, R$ 724,00 e o máximo, R$ 1.304,00. E varia de três a cinco parcelas, dependendo do tempo de trabalho. Tem gente que concorda com as novas regras. Porque tem muitas pessoas que se empregam, só pensam, vou trabalhar seis meses, vou sair e vou receber. Aí, é por isso que está a vagabundagem que está andando, não tem mais gente para trabalhar. Mas, as mudanças não agradaram a maioria. As pessoas que trabalham, por exemplo, em empresas de construção, né, que passam seis meses, sete meses, aí troca de empresa, que é obrigatório, né. No meu caso, que eu ainda estou atrás, para ver se eu consigo um emprego, de repente eu receba um que seja temporário, e aí, onde que eu vou me amparar? Eu sendo uma mãe, que eu tenho um filho para sustentar. Apesar da insatisfação dos trabalhadores com as novas regras, o procedimento para dar entrada do seguro-desemprego, agora vai ser pela internet, o que vai trazer agilidade no processo e evitar as filas. No Cine, muita gente chega cedo e espera o atendimento. Três, quatro horas da manhã, não tem mais Cine. Está impossível conseguir uma vaga, porque é muita gente, todo dia, é essa mesma peleja, né. Segundo a direção, o problema se deve a dois motivos. A demanda dos trabalhadores, ela se dá no Cine Estadual e no Cine Municipal. E o Cine Estadual, ele tem os PACs, que infelizmente não estão funcionando. O trabalhador chega lá e é agendado para dois meses, três meses, e agora nem isso estão fazendo. Então, corre todo mundo para os nossos postos, para os postos do Cine Manaus. Esse é um problema, né. E o outro é o sistema do Ministério do Trabalho, que está arcaico, está atrasando tudo. Quer dizer, todo dia cai o sistema. Para atender a demanda, o Cine tem um planejamento. Se não tiver sistema, vai fazer todo o processo manual. O Cine espera uma providência dos órgãos competentes. Agora o assunto é carnaval. A Secretaria de Cultura definiu hoje, em uma reunião com os representantes das escolas de samba, as regras para o repasse de verbas. O calendário de apresentação, os critérios de regularização das agremiações e a escolha dos jurados não sofreram alterações. Como no ano passado, não houve rebaixamento. Este ano, duas escolas vão ser rebaixadas. Já o pagamento do patrocínio será feito em duas parcelas, 85% antes e 15% depois da apresentação. Para receber a segunda parcela, vai ser preciso cumprir algumas exigências e prestar contas. As mudanças são para aprimorar o carnaval, dentro da orientação do governador José Melo, de cada vez mais facilitarmos o acesso das organizações populares carnavalescas ao patrocínio do governo do Estado. A documentação para o repasse ainda é a mesma. Agora, o Estado vai poder fiscalizar as informações repassadas pelas escolas. Caso haja irregularidade, a agremiação poderá ser punida. As medidas que mudaram para que o carnaval se aprimore, vai agilizar bastante. Houve só um acréscimo de alguns itens que terão que ser cumpridos pelas escolas de samba. Isso aí é normal para todas as escolas. O prazo para a retirada dos carros alegóricos da área externa do sambódromo é de 30 dias depois do desfile. Caso a escola de samba não retire, todo o material vai ser encaminhado a um ferro velho. O edital será publicado ainda hoje e vai estar disponível no site da Secretaria de Cultura. As inscrições são gratuitas, começam amanhã e a entrega será na segunda. O desfile das escolas de samba do Grupo Especial vai ser no dia 14 de fevereiro. Pois é, e os ensaios das escolas de samba seguem ritmo acelerado. A Balaco Blaco aposta no enredo sobre Manacapuru para conquistar o terceiro título. Samba no pé e bateria são ensaiados assim mesmo, na rua. É na rua. Na rua que é mais caloroso, vem gente de todos os lugares. E é verdade, até os pequenos não resistem ao ritmo contagiante. Esse ano a Balaco Blaco vai homenagear o município de Manacapuru na avenida. A nossa ideia é falar dos sonhos sonhados por Manacapuru que se tornaram realidade. Para conquistar mais um título do Carnaval Amazonense, o terceiro da história, a escola vem com cinco alegorias, um carro abre alas, 32 alas e quase 2 mil brincantes. Mas até o dia do desfile, os ensaios continuam de quinta a domingo, em frente à quadra da escola de samba no centro da cidade. Veja daqui a pouco, livrarias fazem contratações temporárias para dar conta das listas de material escolar. E ainda, ramal do Purupuru é asfaltado e produtores rurais já pensam em aumentar a produção. E ainda, ramal do Purupuru é asfaltado e produtores rurais já pensam em aumentar a produção.